Esta é uma história para se ler de olhos fechados. Numa aldeia pequenina, com casas muito pequeninas, vivia a Glória. Glória era uma menina igual a tantas outras. Mas tinha uma dificuldade. E não conseguia dormir sem ser empalada por histórias. Quando alguém parava de contar a história, abria logo os olhos e dizia Naquela aldeia todos sabiam que, várias vezes por mês, chegava a noite de embalar a menina. Mas apesar de ninguém se queixar, o cansaço estava a tornar-se visível. Até que um dia, o cartão chegou como encomenda do pai da menina. Shhhhhh! Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto